pacheco imóveis no abc conectando bons imóveis e bons negócios a você eu apresento aqui nesse vídeo para você o empreendimento mais casa branca em santo andré são duas torres de 23 andar com apartamentos de 54 metros dois dormitórios uma suíte que é uma das churrasqueiras fonte de pizza na área externa aqui tem outra churrasqueira e lá no fundo tem um salão de festa gourmet ar-condicionado mesa cantina com fogão freezer todo o todos os utensílios para você proporcionar sua festa para você sua família e seus amigos esse empreendimento tem apartamentos disponíveis à venda né apartamentos direto tratamos direto da construtora são 54 metros dois dormitórios uma suíte uma vaga de garagem tem um lazer completo piscina academia churrasqueira salão de festa mini quadra brinquedoteca playground a gente já viu ali uma parte do salão da churrasqueira que a academia toda a área externa então a sombra não demonstra com tanta com muita eficiência aqui em cima vamos ver a piscina bem bacana as torres tem uma distância de mais de 50 metros de uma da outra e uma característica desse empreendimento aqui muito interessante para você é que ele tem dois acessos um pela rua panamá que é o acesso principal portaria onde quem entra e sai os veículos e o outro pela avenida arturo de queiroz acesso para pedestres que a avenida arturo de queiroz está aqui atrás e é do lado da avenida santos dumont centro logo ali na frente tem o mcdonald's avenida perimetral senai apresentar um pouco para você que tá buscando um imóvel investimento como investimento para morar principalmente para você que busca seu primeiro imóvel está começando agora a quadra são apartamentos uma planta excelente com infraestrutura é do parâmetro da construção convencional que permite você quebrar as paredes internas aumentar a sala aumentar a cozinha brinquedoteca e brinquedoteca isso aí um pouco do empreendimento mais casa branca no bairro casa branca região central de santo andré você que busca um imóvel entra em contato e saiba mais fazer mais imagens aqui da da piscina pacheco imóveis no abc conectando bons imóveis e bons negócios e bom 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 e